Eu acho né, tem um pequenininho no fundo, é que é cheio de rio, é que é cheio de rio. Que lago, rio, se isso é forma de rio, consegue pular isso. E aí, ela tá limpa. Olha, tem outra ali. Ah, ela tem amiga? Ah, tem outra! Ela tá presa. Não, isso é pra ela ficar na sombra. Mas não tá presa. Não, não tá presa, Raul, ela entra lá dentro. Oi. A pele dela que limpa. Estressando. Estressando. Olha ele pouquinho isso. Eu te dou uma mão. Eu te dou uma mão. Eu te dou uma mão. Não, não foi. O que é isso? O que entramos dentro do Palacete Provincial primeiro, para dar um tempo para ver se esse chuchuquinho passa. O Palacete foi iniciado em 1874, mas a Provincia, a Provincia foi no dia. O Palacete foi no dia. O Palacete foi no dia. O Palacete foi no dia. E esses aqui são todos os prefeitos que já estão na cidade de Maná. Não tem ferrocarril, não tem aeroporto, não temos metrô, mas barcos todos têm, todos têm barcos. E, olha, o congresso, o quanto? Oito, oitenta e dois porcento. O transporte fluvial é. Bem forte. Obrigado. O bronze foi comprado em Gênova, mas foi fundido em Roma por Giovanni Bapista Bastianelli. E essa igreja aí, a igreja de São Sebastião dos Padres Capuchino. Aqui em Manaus. E aqui são pedras de madeira brasileira. Acapu, robe e pau brasileiro. Aqui são os espetáculos de cinema, obras e negócios. Aqui você vê a Ásia. Aqui é a Ásia. Olha, a cabeça é céssia. E o caroço pela de preta do elefante. Aqui é o zero grito de um tiro. E a água e a água e a água e a água. A água e a água e a água e a água. Isso é muito bom. Então, vamos lá. 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 Olha lá. Aquela que a gente viu no cajueiro. Olha o tamanho que fica essa... Vamos lá. 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 Obrigado. Maguari, veja que todinho vocês estão vendo, é o arroz selvagem, é um arroz, o clássico azul é de óleo, de petróleo, de motor do barro, e justamente esse tipo de barro é chamado de tabatinga. Tabatinga, ela é rica em cálcio, para pegar esse peixe tem que mergulhar e meter a mão no bumbum, para rapidamente os ossos ficarem duros, para sair voando. Também os animais da selva comem toda essa vegetação que estão vendo aqui. Alguns animais comem, se alimentam das folhas, só que cada árvore tem uma proteção, tem um veneno. Ao comer as folhas, ela se satisfaz bem, ela, não sei como é, quem foi aqui ensinou para eles, depois de insatisfeitos, eles vêm na beira do rio para comer esse barro aqui, essa terra. Igara pé, igara, a canoa, e pé é o caminho. Mas bota é... Cunarela, essa área do Cunarela. Pode ser, por quê? É, mano, pode ser, pode ser. Cunarela, essa área do Cunarela. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. E aí, Midas Meias Mais, hoje, o Literally. Tchau, tchau. Estava comendo tudo de um... Ah, é aquele? Valeu! É guerra? É o segundo da guerra da... É muito... Senta aí bem no cantinho, Léo! Eu falava, vai pro meu... É impressionante! Olha que lindo! Vai dar uma foto magnífica, olha! Deixa eu bater a foto e depois... Olha, João, você não se mexe que tem no seu pé! Hã? Não se mexe que tem no seu pé! Pra não machucar ele, ó! Ah, mas eu quero... Deixa ela passar! Ninguém vai? Vai! Não, 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 não! É! Ainda bem que ele resistiu! Ah, pra não fazer onda pra eles! Ah, entendi! Ele resistiu por causa dele! Tá lá! Tá lá! Tá lá! É! É! Não ia! Diferentes! É por isso que a gente... Né? Eu queria com ela! Não ia... É! 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 Um casal... É de outra espécie. Esse é o jacaré tinga. Ele faz um pouquinho de tardalhaço quando você retira, mas faz parte do esporte, viu? Adeus. Vou ficar assim para não atrapalhar. Vamos para cá. Ele saiu da água. Parece um lugar. Bem no centro da luz. Espera aí, se tem esse daqui, a mãe pode estar com o pé? Não, não, não. Eles são bem solitários, as mães são muito cuidadosas com os ovos, viu? Não viu? Aqui, ó. Respira livremente. Vou te dar uma firmezinha na cauda. Vou dar uma limpadinha neles. A gente vai poder tomar. Você pode botar a luz aqui rapidinho. A gente vai poder tomar. Vai, vai sim. Vou tocar, fotografar. Só um instantinho, meu amor. Senhoras e senhores, né? O tinga... Vou deixar vocês fotografarem ele sozinho por enquanto. Um momento, um momento, um momento, um momento. Eu sou meio perfeccionista. Estou despenteado? Gente, ó... O tinga. Esse é o tinga que pode chegar a cerca de dois metros. O que que ele disse? O lau pegou! Minha lagartixa, viu? Chegou a minha. Ele falou. Eles tem cinco dedos aqui em cima, como na mãozinha. Continua segurando sem estrangular, deixando ela respirar livremente. E aqui no pezinho, ó. Quatro dedos. Cinco na mão, quatro no pé. Quatro dedinhos. Um, dois, três, quatro. Com membranas. Isso aqui, ó. Pra nadar. Né? E aqui a mãozinha com uma mão manana pra segurar a presa. Ajudar a se alimentar. Pode tocar? Coisa mesmo! Pode, pode sim. Deixa eu mostrar um outro detalhe dele. Por que que a gente não estressa tanto com ele? Porque eles são sobreviventes, né? Eles vivem sem comida, perdem pedaço da cauda. Olha que a cauda já tá quebradinha. Perdem dedos, a pontinha dos dedos sai. Às vezes eles perdem pedaço da carinha deles. Eles são muito resistentes. A orelha, ó aqui, ó. Isso é a orelhinha do jacaré. Ele tem uma audição muito boa. Quando eles estão próximos a comunidades que nem aquela que nós tivemos hoje de manhã, os cambebas, comunidades indígenas e não indígenas, o Ibama já permite. Por quê? Por muitos anos eles foram muito protegidos pela lei ambiental e a população explodiu. Cada ovo, cada ovo, cada ninho é pelo menos 35 ovos, né? Mas nem todos sobrevivem. Mais ou menos uma média de, no máximo, me ajuda. Uns? Três. Não, um pouquinho mais. Uns séculos. Consegui aí 50 quilos de carne, pelo menos. E em cativeiro, sim, eles podem ser abatidos para comercialização. Os jacarés que são caçados pelas comunidades tradicionais, os muito grandes, que representam perigo para as crianças, esses não podem ser comercializados. É para todo mundo dividir a carne, utilizar o couro para algum artesanato local só. Não é para vender as peças de couro, porque aí é crime ambiental, viu? Devolver ele. Oi? Oi? Vou colocar. E essa aqui ó, é a melhor parte, é a mais macia do couro. É a melhor parte para ser utilizada para fazer. Minhas amigas aí, me corrigem. Produzir. Se é o meu amigão. Que é macho. Mas vamos lá, vamos lá. Vocês perguntaram tudo por vocês. Olha que lindo. Luzinha aqui, quem quiser lá atrás pode levantar. Olho no lance. Pinto. Graças a Deus não, como as minhas suspeitas indicavam, é menina. Está aqui dois pontinhos na cloquinha, fêmea. Quando é macho, você pressiona levemente a cloquinha e sai. É um negócio desagradável. Quem quiser levantar para ver, o barco tem estabilidade, viu? Aguenta aos 21. Olha que eu estou por baixo aqui, pelo amor de Deus. Vai bichinho, vai. Tchau. Nem fugiu. Tranquilona, nem te ligo, estava relaxado. Maravilha, não te ligo. Não, nem te ligo. Meu irmão, não te ligo. Não posso conseguir ir. Não, nem. Eles estão seguindo a gente? Não, eles estão seguindo a gente. Quando vocês forem tocar no couro, evite encontrar o melão, a fronte dele e percebam que na pele dele tem muita escoriação, são todos arranhados. Os gregos são bem diferentes, mas aqui a vegetação é mais simples, mas quando eles... E não se defende tão bem, não é tão ágil. O jacaré, no geral, a gente vem fazer isso aqui, que a cabecinha dele é fácil. Eu falei! Eu falei! Eu falei! Olha o tucuxi! Uma grande quantidade. Olha! Olha lá! Lá fora! Aquele pontinho preto são os tucuxis. Deixa eu ser ciumento! São quatro! É uma grande quantidade. Devem ser duas mães. Olha! Olha lá! A barbatana grande, a segunda espécie que a gente ainda não tinha visto, o tucuxi que não passa de um metro e meio, considerado o menor golfinho do mundo. Segura um pouquinho, ó, brosa. É o jataré? É não, é o martim pescador, olha ali, é raro você ver ele esperando lá naquele... Ah, lá vai ele. E ele dá uma olhada, filha da mãe, ele rompe ele, cheguei. Olha, só faz daquela despista, segui ver ciganas tão expostas, elas são... Ó, lá vão elas. Não, elas são meio assustadas. Muito, escutem só. Muito ariscas, muito ariscas, muito precaridas. Olha a cor delas, olha a cor delas. São assim grandes, de pressão, mas um calinhão. Reparem como ela desequilibra pra frente, ela dá uma guinada pra frente, a cada minutinho ela dá uma... Reparem no movimento dela, olha esse cacuete. Mais de um terço do corpo dela é o papo dela, é um segundo estômago adaptado. Aonde acontece a fermentação do seu único... Onde está, olha a cor do corpo dela é o papo dela. Seus tímidos... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Amém. Amém. Em inglês, a holy tree. Esse aqui é o jurupari, o tronco sagrado. Ela faz o mesmo barulho de uma onça pintada. Make the sand song of the jaguar, like this. É chamado de flauta pan no mundo inteiro. Na minha língua é chamado de antara. Feito do bambu local, takuara. Cânada, Índia. E... ... 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 Lá em cima os canais, os pequenos canais que formam os principais at ..... ... ... São chamados de Nabu, Maranhão, Yucayale, Madre de Oce, Calquetá e depois Solimões. No território peruano ele passa a ser chamado de Solimões até chegar aqui onde estão. E a razão das águas não se misturam. A diferença da temperatura, velocidade e densidade. Ou seja, o pH leva a importância maior porque o Rio Negro... O Rio Negro é mais... O Rio Negro é mais... O Rio Negro é mais... O Rio Negro é mais danser do Rio Negro! O Rio Negro é início ao pouco mais emова com o Rio Negro. Tudo como ele vai me achar é a situação como aposta, antes... Acticamente o Rio Negro é mais dançado... Isso jápants! Estranhando o outro! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL